E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e hoje... Olha, vocês devem estar muito surpreendidos porque... Quanto tempo faz quando gravar um react pra um vídeo do Danny? Tipo, nem eu tinha percebido que fazia tanto tempo assim e simplesmente alguns inscritos vieram falar comigo no Twitter recentemente Pô, Moreno, por que você parou de gravar um react pro Danny? Porque volta, os vídeos dele estão legais, eu não sei por que você parou Falei, tá bom, gente, beleza? Vou até aproveitar que o Danny soltou esse vídeo aqui Acho que foi esses dias, foi que dia mesmo? Deixa eu ver até isso aqui É, foi agora dia 25 Então vamos lá, lembrando que o link do vídeo original está aí embaixo na descrição Com os transimentos da adolescência em 1, 2, 3 Eu vim direto do sertão pra tocar essa música aqui, ó Vim direto do Nordeste? Vim direto do sertão Vim direto do Nordeste? Ah, agora temos outro fenômeno da música aqui, olha aqui, ó Você está olhando pra ele Com certeza eu não sou... E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mano, eu sendo sincero, não estou bem Alguém me perguntou? Não Eu vou embora Eu estou mal porque hoje o dia foi muito inútil, mano Eu fui pra escola e só teve aula vaga Não, aula vaga é uma merda, mano, tá ligado? Não, não, você percebeu que tipo, quando o professor falta, eu reclamo E quando ele vem e passa a lição, eu reclamo Misericórdia, esse povo é doido Galera, já avisando de novo que se você for novo no canal, já se inscreve aí O que vai valer a pena Eu espero E deixa o seu like, mano, é rápido e não custa nada, ok? Abaixa aí, deixa o like e se inscreva no canal Caralho, a voz pareceu isso dando trama, mano Então, adolescência é basicamente Nem tem idade pra falar disso e tá falando Babaca Tá bom, já que eu sei que vai ter comentário assim Eu vou falar do que eu estou passando Já que eu entrei nessa maldita fase Isso é uma adolescência Cara, basicamente eu tô no começo da minha adolescência Ou seja, derivado do latim Só vai de merda pela frente, meu querido amigo Meu amigo, porque se você tiver 10 anos Você prepara Olha, como eu queria que chegasse logo essa adolescência Puxa merda Tá indo pelo caminho errado, misericórdia Continua criando Por que isso que eu sou fã do Peter Pan Porque sendo bem sincero, a gente cria muitas expectativas Todo mundo depois de crescer se arrepende Eu queria muito entrar logo nessa fase de adolescência Porque eu achava que ia ser tipo Ah, eu vou ser ignorante Pegar várias meninas Ser o popular Tá indo pelo caminho errado de novo, meu Que carinho que é esse, velho? Eu não vou ser popular Eu não vou pegar várias meninas E a parte de ser ignorante Eu vou ser o ignorado da história Tá bom, mas cara Quando você tá entrando pra adolescência Que você tá na pré-adolescência Eu sou pré-adolescente Mano, que merda Por que existe esse negócio de pré-adolescente? Ah, eu tenho 13 anos Me respeita que tá crescendo pelo meu bilhão Chegue reto ali, vira à direita e vai tomar Cara, sendo sincero Ninguém vai te encorajar quando você estiver entrando na adolescência Sempre quando o pessoal for falar sobre adolescência Eles só vão falar das partes ruins Ah, cara, tá crescendo, hein? Pois é, né? Cara, mas você tem que ver Vai acontecer muitas coisas incríveis, mano Sério Tipo, só vai ser engrossar Ah, é? Continua Vai crescer várias espinhas Crise resistencial Mano, que da hora, velho Você vai querer Se o tempo todo Cara, as sessões vão ficar bem, velho Mano, vai ser muito incrível Mas e aí? Você tá animado? Eu tenho crise resistencial até hoje Talvez Talvez, né? Porque ser adolescente tem as suas vantagens, né, cara? Tipo... Deixa pra lá, pode continuar Eu acho que não, cara! Você tem problema! Cara, uma das coisas que eu tenho certeza que você vai passar na sua adolescência Ou até na sua vida toda Eu tenho certeza que você vai passar é ilusão Meus queridos amigos, essa palavra vem do latim Ilusiana Você vai se iludir por tudo e por todas as meninas Ou por todos os meninos E você pode até falar, tipo Mano, eu sou iludido até hoje, velho Eu tô bicho, tô Na verdade, você que é o iludido da história Me dá um abraço, cara E essa fase de adolescência que eu tô passando é, tipo, muito estranho Porque vão acontecer muitas coisas novas Por exemplo, vai começar a crescer pelo no seu braço Você já sabe que vai aumentar As suas notas ruins da escola Tudo vai aumentar Mas tem uma coisa que é chata nesse período é Perder o bebê É o fim da virgem Todo mundo fica, tipo, nossa, mano, perdeu o bebê, tio O bagulho vai ser da hora Não vai ser da hora, não, meu amigo Você acha que vai ser assim? Querida, agora vamos se beijar nesse pôr do sol Porque... Mas na verdade só vai ser assim mesmo Nesse momento que se você estiver comendo, você já vai ter vomitado E cara, eu percebi também que tudo fica mais difícil na sua vida Exemplo, uma coisa que não tinha muito antes, mas tem muito agora É apresentação de trabalho Puta, que negócio mal Eu vou lembrar pelo resto da minha vida, cara Porque a única coisa que eu sirvo na hora da apresentação É segurar o papel Ou seja, enquanto tá todo mundo do meu... Ou seja, enquanto tá todo mundo do meu grupo apresentando Eu tô lá Olha mãe, eu vou ser um catador de latinhas E sempre dá muita merda, cara Porque a gente zoa o pessoal que tá apresentando Mas quando a gente vai apresentar A gente apresenta melhor o ecossistema O ecossistema É ecossistema O geológico do Brasil é muito variado Já fui minha parte, agora você Não sou eu, cara, é você Por que não, Pedro? Eu já fui, agora você Peraí, cara, não sou eu, mano Você tá louco? Não é nenhum de nós dois É o Denis Ah, nem vem colocando a culpa em cima de mim Eu já tô fazendo o meu trabalho que é super difícil, cara Segurar o papel Deixa pra lá mesmo Você já estragou todo o trabalho Foi você que estragou tudo, seu lixo Como é que é, seu filha, dama É sempre isso, cara Chegou no nível que eu nem saio mais do meu trabalho Porque... Chegou que vai ficar uma merda Mano, uma coisa que eu queria incrementar também É que nessa fase o menino é muito lindo de uma puta O moleque adolescente em geral é muito babaca Porque pensa Você tá lá de boa nessa sala do seu amigo Aí ele vai no banheiro E ele deixa o caderno aberto O que vem na sua cabeça? Você vai lá no banheiro? Tá bom Vai pegar o papel e posar no banheiro, pô Voltei, cara Que eu esqueci o meu... Droga Eu tenho certeza que você já fez isso, mano Eu sei Adolescência em geral é muito ruim Isso não Vai sentir Você vai sentir muita falta da escola Quando você perceber que você tem uma porrada de conta pra pagar Criança pra quando você é uma adolescente Uma delas é que quando você era criança você era feliz Aqui vai alguns exemplos do que muda Antes pra levantar pra ir pra escola você já levantava no maior pique de todos Yeah! Que dia lindo, maravilhoso Mãe! Hoje se você quiser se atrasar pra me buscar Eu não vou ligar porque eu amo a escola Finalmente ir pra escola Eu amo a escola Já hoje em dia eu nem preciso explicar, né? Não, não Dene, acorde pra escola Não, só uma segunda Dene, acorde pra escola Não, já não pô, mano Eu tô atrasado E vou voltar a dormir Ah, que droga Na escola antes, cara Quando você copiava um texto, tipo, gigante Era a maior parceria do mundo Sabe, cara Tipo, um esperava o outro Era boa amizade Cara, você tá em que parte do texto? Ah, eu tô na segunda parte ainda Ah, eu tô na terceira Eu te espero Pera, você vai me esperar? É sério? Pode ir, cara Yeah! Amizade verdadeira Amizade verdadeira Quando você tem alguém pra conta Eu já ia explicar Como é que o Dani tava falando isso Cara, na moral Em que parte você tá do texto? Em que parte do texto eu tô? Eu tô na... É... Na... Eu nem tô copiando Eu também Seu otário Eu ia bater Amizade forever Amizade forever Quando você tem um BFF pra... É... Existem várias e várias E várias coisas que mudam na adolescência Mas pra você saber, né? O que vai mudar Você só precisa... Esperar e sofrer Bom, galera, é só vídeo pra que vocês tenham gostado Esse vídeo foi um pouquinho mais curto Me desculpa Me desculpa mesmo Mas deixe seu like se você gostou Me motiva demais pra trazer os vídeos pro canal Pro canal E se inscreva no canal Tô sem enrolação hoje Lá, 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 lá Se inscreva na merda do canal Lá, lá, lá Se inscreva na... Eu vou ligar Pra uma pessoa que eu vou te convencer Peraí Que merda Tô... Tô, Tô, Tilde Fala pra ele se inscrever logo Que merda Oi, meu amorzinho Eu te amo, tá bom? Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui na tela Que lá eu posto várias fotos boas tipo essa Não, essa não é boa Tá bom que a foto não é boa E me siga no Twitter, cara Que é muito importante também Que eu faço vários tweets E é nóis, cara Se vocês viram na próxima aí Falou Prau Mano, a parada é a seguinte Quando você é criança Você não tá satisfeito com a tua vida de criança E quer ser adolescente Quando você é adolescente Você não tá satisfeito com a sua vida de adolescente E quer ficar logo adulto Quando você é adulto Você não tá satisfeito com a tua vida de adulto Tu quer se matar cinco meses por dia É tipo isso, velho É foda É Eu não gosto nem de pensar na vida de adulto, velho É muita coisa É muita coisa Pra Pra pensar É, velho Pai ficando velho E você começando a se preocupar com a saúde dele Se você tem irmão mais novo Você se preocupa com a educação dele Você tem que pagar a conta de luz Pagar a conta de internet Eu juntei Dinheiro esse mês Esse ano inteiro Pra conseguir comprar esse notebook, velho Eu tô juntando dinheiro desde janeiro Pra até Pra conseguir comprar esse notebook Agora em o que? Outubro, quase novembro Pra vocês terem ideia Falando nisso O velho tá aqui, tá? Eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele Mas o velho ainda tá aqui É porque tipo Eu não gosto de pagar nada parcelado Então eu fiquei juntando dinheiro De janeiro pra cá Pra conseguir comprar esse notebook Mas no final das contas, mano Isso é um reflexo do que o ser humano é Ele nunca tá satisfeito com o que tem Ele só foca nas coisas ruins que acontecem com ele Não consegue valorizar as coisas boas E é isso mesmo A gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem Mano, isso é foda Eu tento lutar contra Esse pensamento Tudo santo dia Mas é foda Eu sempre acordo Me sentindo merda E vou dormir me sentindo merda Eu sinto saudade da minha época de adolescente Que tipo Meus pais Minha mãe e meu avô Me pagavam tudo pra mim Que se eu Quando saia com alguém Com uma ficante Uma namorada Era só pedir dinheiro pra minha mãe Agora a vida não tá fácil Bom, galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar ele com seus amigos Beleza? Muito obrigado, meus restos Por ter visto esse vídeo até aqui Thank you E até Até não sei quando Porque eu não sei quando Eu vou soltar esse vídeo Eu vou soltar esse vídeo